Sabe uma história que eu queria muito ouvir você contar a sua versão? Porque eu vi esses dias o vídeo, eu não sei se faz muito tempo, eu vi esses dias um corte, tinha uma das melhores histórias que eu já ouvi, a história do Fábio lá no programa dele, com o Paulo contando da viagem. Que você não estava nesse dia e eles deram uma versão meio que você... Foi assim, você só ficou lá passando mal... Pra quem não sabe, deixa eu só explicar. O Fábio fez um programa do História que é essa, Porchat. De aniversário, ele me chamou pra participar. Só que eu estava, eu tirei três meses esse ano, fui pros Estados Unidos, fui estudar, fui passear, fazer show, mas eu fiquei três meses off. Aí, e foi durante esses três meses que ele fez o programa, então ele estava com o Paulo. E os dois contaram a versão deles. A história que é real mesmo, não omitiram nada. Tem pormenores, porque ninguém, hora nenhuma, comentou que a culpa de absolutamente tudo é do Paulo. Tudo que acontece é a culpa do Paulo. Deixa eu te explicar. Quando, vamos do começo, quando o programa do Porchat acabou, ninguém ficou puto. A real foi essa, sabe? Porque todo mundo entendeu que era um processo que tinha terminado. E já tinha muito, quanto tempo ficou o programa? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Certo ali, cara. Entrou num ciclo que ia começar a se repetir, ia começar a ficar chato. Todo mundo entendeu o Fábio, nunca perdi minha amizade com ele, eu tenho muito carinho pelo Fábio. E o Paulo, cara, que era meu amigo antes ainda do programa do Porchat, tem total amor e admiração por ele, que pra mim é um dos maiores nomes, os caras mais talentosos que a gente tem mesmo. Enfim, só pra explicar que a gente continuou muito amigo. No meio da pandemia, a pandemia tinha dado uma acalmada primeiro, mas não tinha liberado nada. O Fábio teve uma ideia, falou assim, a gente aluga um barco, a gente testa bonitinho, não tinha vacina ainda. Ele falou, a gente testa bonitinho, faz todo mundo teste, todo mundo se cuida. A gente pega um barco e isola no meio do oceano, lá no Caribe. Só nós seis, eu, Paulo, Fábio e esposas, para a surpresa do Brasil. É muito louco. Uma trupe na qual o hétero top sou eu. E o cara que comanda, tipo, olha, minto, o hétero top é o próprio Porchat, assim, que é o cara que comandou a viagem, organizou tudo, ele é muito organizado. E é muito doido você pensar nisso. Aí tava com as três esposas, e é muito engraçado, porque quando eu falo isso, o pessoal fica, tava nada. Aí, fomos as três esposas, os três caras, pro Caribe, certo? Pra chegar lá, o barco mara dentro, tá isolado do mundo, todo mundo tá testado, mas um comandante e uma cozinheira. É isso. A palavra que o Fábio usou foi comandante. O que você imagina? Um cara de cap, já um senhor, que fuma cachimbo, e que era pra estar no Titanic, que não tava por circunstâncias. Por causa da pandemia. É um cara que não pega no manche de mão fechada, ele só faz assim, ó. É. Só aqui, ó. O cara com o cachimbo é muito bom, né? Ele tem o cachimbo mesmo, comandante. Vamos lá, guarda essa imagem. Aí, cara, quando a gente tava... O Fábio foi pra Costa Rica antes, então a gente ia encontrar ele no Panamá. O barco sai do Panamá, tá? Ele já tava na Costa Rica com a Nathalie, e a gente vai encontrar no Panamá. Eu, Flávia, Paulo e Ilana, que é a esposa do Paulo, a gente ia sair de São Paulo juntos, mesmo voo pra Panamá. Encontra todo mundo, pega o barco. Tá bom? Começa a dar errado quando os índios que cuidam do porto fecham o porto. Aí a gente é obrigado a pegar de um outro lugar, que dá umas duas horas e meia de serra. Certo? Só no Panamá, não é exatamente a Bandeirantes, tá? Aí, mas tudo bem. E essa travessia pras ilhas lá no meio do oceano, que duraria duas horas... Mas qual era o argumento dos índios fechar o porto? A pandemia. A pandemia, boa. E eles disseram o seguinte, não pode, só pode no porto tal, que era longe, e causava uma mudança na rota que, ao invés de uma travessia de duas horas de barco, ela virava uma travessia de dez horas de barco, até essas ilhas lá no meio do oceano. Tá bom. Vamos, vamos. Estamos no carro, chegando em Guarulhos pra pegar o voo. O Paulo mandou uma mensagem. Tá chegando, Cambito? Eu falei, tô chegando. Ele falou, preciso te passar o dinheiro do barco. Ele falou, não vou mais. Eu falei, ah, nós estamos indo pro aeroporto, doido. Ele falou, meu passaporte tá vencido. Ô, gênio. Eu falei, bicho, eu vou te dar uma matada hoje. Cheguei no aeroporto, falei, você não, fica tranquilo. Aí corre, liga, não sei o quê, papo, não sei o quê. E faz um cara, um brother meu lá de Brasília, me ajudou. E aí, esse cara se esforçou pra caramba, entrou em contato com gente de São Paulo pra poder tirar um passaporte de emergência. Só que o passaporte de emergência, ele só tiraria para o dia seguinte. Eu e Flávio pegamos o voo, fomos embora. Chegamos lá no Panamá, o Paulo ficou aqui tirando o passaporte de emergência. Só que aí atrasou a viagem um dia. Essa travessia. É aí que eu me fudi. Nessa atravessada, nessa atrasada que nós não atravessamos, nós ficamos no porto, dentro do barco, parado. Um dia, 24 horas. Mas aí o cara, pra distrair a gente, falou, não, não tem problema, eu pego o barco aqui. Todo barco tem um bote de acesso. Ele é um bote de agilidade, que na verdade o barco chega lá. Então pra você ir na ilha, você vai no bote. Ele pegava o bote e falou, vamos passear por essas ilhas aqui do Panamá mesmo, tem umas coisas legais pra fazer aqui. Estou ali perto do porto. Então vamos. Antes disso, eles serviram um cafezão da manhã reforçado e eu dei-lhe de comer. Foi que foi. E eu acho que eu comi um abacaxi estragado. Mas não é que eu comi uma fatia. Eu comi um abacaxi. Caralho, é pra ficar com a porrinha doce. Que era pra ficar com a porrinha doce. Entendeu? Tinha que alegrar. São 10 anos de relacionamento. Aí eu falei, ah, cara... Me esbaldei e tal. No primeiro passeio do barco, o Paulo tá cuidando aqui no Brasil. Nós estamos tentando nos divertir 24 horas lá. No primeiro passeio do barco. O Porchat... Já com a gente lá. A gente encontrou ele e já tá no barco. O Fábio com a Nathalie, eu e Flávia. O comandante era um cara. Qualquer. Era o Guima. Era eu. Era o Guima, sim. Só que o cabelo queimado de sol, sabe? De parafina também. Um brother. Um brother. Um brother. É. Tipo, ele não passava a menor segurança. Não tinha um cachimbo. Eu amo o Guima. Eu amo. Mas se você fala assim, você vai pro meio do oceano. Cambota, vamos pro meio do oceano no meu barco. Eu falei, me fudendo, Guima. E era isso. Aí, cara... Aí o cara anda pra cá. Na primeira ida numa ilhazinha lá, minha barriga falou assim, vamos voltar pro barco? E eu falei, não dá. Falei pra minha barriga. Ela falou, tem que dar. Aí eu falei, vamos fazer aqui minha barriga. E a gente desceu pra nadar numa ilha. E eu falei assim, eu só vou ver o negócio ali. Eles estavam nadando aqui, se divertindo. Ó, joga a aguinha pra cima. Eu falei, gente... Coisa boa. Eu vou dar uma explorada na ilha. Deixa eu jogar pra baixo. Aí o pessoal, vamos junto. Eu falei, não vamos não. Eu sou Indiana Jones, eu gosto de explorar sozinho. O pessoal falou, não, nós vamos. Eu falei, não vai não. Ah, pessoal, você quer cagar? Eu falei, quer cagar, porra, me deixa. Então, aí o cara falou, vai ali, ó. Que é a curva de um bracinho do mar. Tinha um riozinho assim. Ele falou, vai ali no cantinho. E faz dentro d'água. Aí, eu já tento cagar dentro d'água. Dá uma pressão, mano. Não sai. Não sai. É, a água empurra pra... É, ali tem uma diferença ali de pressão, cara. Simplesmente. E eu pensei, cara, eu sou um péssimo índio. Eu não consigo cagar na água, entendeu? E não tinha como sair da água. Porque também, se eu saísse, eles iam me ver, entendeu? Pô, uma coisa é você tá dentro da água aqui, fazendo tal. Eles não estavam me vendo por completo, tava longe. Mas se eu saísse e agachasse... Por isso que eu só cago na piscina. Aí ia ficar feião. Pô, passei mal e tal. Voltamos pro barco. Você não conseguiu. Não consegui. Aí voltei pro barco, dei-lhe uma boa. Só pra você entender o que... A água que você usa no barco, ela é uma água de reservatório. A da privada, não. Ela é um negócio do mar. Ela puxa do mar e joga pro mar. É orgânico. Mas parado no porto, não é indicado. Essa primeira cagada que eu dei, a hora que eu entrei no banheiro, o cara gritou e eu não ouvi. Ele falou assim, não use o banheiro que o cara tá embaixo do barco limpando. Foi a primeira. E o cara já sobe desesperado. Pelo amor de Deus. E no dia seguinte chega o Paulo. Não é que você usou o barco, você estuprou o banheiro. Não, eu acabei disso. Você tem que lembrar que eu não consegui fazer na pressão da água. Tava um desespero, segurou mais. E o barquinho veio balançando, veio cozinhando. Sabe? Uma panela de pressão que eu já tava... Eu cheguei no barco e já tava pitando. O esfínter já tava... Então foi um arregaço, foi uma explosão. No dia seguinte... Mas deu algum BO mesmo? Tipo... Não, não. O cara reclamou só. Só reclamou. Pelo amor de Deus. Tem que ter mais consciência. O cara tá amarelo. Tomei a primeira advertência. Aí, no dia seguinte de manhã... Tem que ter mais consciência. O cara se cagando. Aí, no outro dia de manhã, chegou o Paulo. Ele conseguiu o passaporte de emergência. Já teve uma enorme confusão que ele contou no programa pra ele sair do aeroporto. Muito boa história. Então ele demorou a sair do aeroporto. Como ele chegou meio já na hora do almoço, era pra ele chegar cedinho, seis horas da manhã. Ele chegou na hora do almoço. O comandante fala assim... Vocês querem agora ou querem aproveitar aqui o dia e eu faça essa travessia à noite enquanto vocês dormem? E todo mundo falou... À noite enquanto dormem? Claro! Segundo o erro gravíssimo. À noite vai ter uma tempestade, irmão. Opa! Aí... Fora que você já tinha andado no barco, né? É a segunda. É a segunda tempestade. É o segundo storm. Aproveita o dia e eu já tô aqui ruim já. Aí eu tô ruim já. Porque no segundo dia o negócio ferveu. Cara, mas não deu um alívio a hora que você foi a primeira vez? Não, não, não. Só piorou. Só piorou. Caralho. E aí a barriga tava ruim, 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 ruim. E eu passando o dia inteiro meio me disfarçando e tal. Não, isso aqui vai passar. E o ruim, ruim, cara. À noite vai ter a viagem. E é meu aniversário, tá? Ainda era meu aniversário. Fizeram um bolo que eu não vi o bolo. Porque eu pensei, não, cara, eu vou deitar. Eu não tô legal. De abacaxi. Daqui a pouco tem bolo de abacaxi. Vai ter a viagem. Só que o pessoal passou o dia inteiro bebendo para um capeta. Todo mundo bebendo muito, muito. E eu não bebo. Então, eu tava sossegado. A hora que deu umas sete horas da noite, eu já tava passando muito mal. Falei com a Flávia, falei, eu vou deitar. Só que o deitar no barco não é deitar. É isso aqui, né? É. Ah, senhora. Nunca é legal. É sempre aqui, ó. Chacoalhando o tempo inteiro. Pode não ser muito, mas é um negocinho aqui, ó. Você tá sempre... Tá na rede. Hum, chato. Hora que... Aí eu consegui dar um cochilo. Hora que deu umas dez horas da noite, vem a Flávia. Bem, bem bebida. Bem bebida. Eu não vi ninguém mais. Flávia vem, fecha a porta, entra pra tomar um banho. Ela nem se ajeitou pós-banho. Do jeito que a tava é a... Pum. Capetou. E dormiu. A Flávia vai acordar no outro dia. Tá. Ela vai acordar no outro dia. Guarda essa informação. Guarda essa informação. Ela vai acordar no outro dia. Ela tem dois lampejos durante a noite que ela brevemente acende o farol. E eu vou te explicar o que que ela me fala. A noite começa... Aí começa a tempestade, irmão. Hora que o cara anda pra lá, tempestade. Aí... Aí é aqui, ó. Porque o barco é pequeno, velho. Não é um iate. E você passando mal... Bicho, eu passando mal... Aí, além da vontade que eu tava de cagar, minha vontade de vomitar, mas desesperado. Eu já levantei. Caramba. E o banheiro do barco é pequenininho. Você abre a porta, você fecha a privada. Então, no desespero, eu abri a porta, não deu tempo de eu entrar, fechar. Então, a primeira lavada foi no banheiro, assim. E aí, eu sentei e lavei pra baixo também. Caramba. Imagina. E aí, eu ainda tive que lavar o banheiro. Que beleza. E passando mal. E enquanto eu lavava o banheiro, eu vomitava de novo e lavava mais o banheiro. Não, não parava, não acabava, não. Eu fiquei duas horas. Duas horas dentro do banheiro. Quando eu saio do banheiro, Flávia tá deitada, apagada. Eu falo pra ela, eu tô passando mal. Primeira piscada. Ela faz assim, deita que passa. Eu falei, eu tava deitado. É por isso que eu passei. É empatia. Essa é a primeira piscada dela. Tentei. Aí você não dorme mais. Uou! Uou! E o barco valendo. E a tempestade moendo. Moendo, bicho. Que aqui tem uma janelinha. Que quando o barco tá parado, você vê o mar, você vê o horizonte. A janelinha tava embaixo. Você só via onda passando a janela. Caralho. Não, era um desespero. Em cima tem uma clarabóia assim. Você só via a água passar. É em cima do barco que a água tá passando. Tempestade comendo, comendo, comendo. E aí, cara? Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Dali umas duas horas. Aí eu pensei, eu tenho que ir no banheiro de novo. Aí vai, eu no banheiro de novo. Mais duas horas no banheiro. São dez horas de tempestade. Eu dei três horas no banheiro. Três idas ao banheiro, cada uma de duas horas. Nossa. E assim, chegou uma hora que eu pensei... Não, não tem o que sair, né? Não tem mais. Não, não. Aí, você sai em pó, sai um sopro, sai um crédito. Você fala, ó, você fica me devendo. Eu vou fazer o movimento. Aí depois você põe uma comida e fica devendo essa vontade. Cara, era absurdo. Na terceira vez que eu saio, juro pra você, é a segunda piscadela da Flyer, que ela olha pra mim e fala assim, ninguém nunca morreu de vômito. Eu falei, é porque você não gosta de rock, querida. Todo mundo rock morreu de vômito. Você não sabe a história do rock. A história do rock, ela é repleta de história de gente que morreu no vômito. E aí, cara, foi horrível. A ponto de eu achar. Aí depois, a gente chegou lá, o barco parou, só caiu, tava muito ruim, me estragou os próximos seis dias, que era o resto da viagem. Era os sete dias de viagem. Eu não saí de dentro do quarto. Eu perdi dez quilos no meio do oceano. Meu Deus do céu. A gente acha que tem um pronto-socorro. No meio do oceano. Desidratou pra caralho. Total. Aí teve, acharam uma enfermeira com soro que eu tomava e tal, mas, cara, foi uma merda. E o tempo inteiro eu tentava disfarçar que eu não tava tão mal, porque eu não queria estragar as férias de todo mundo, que tava super legal, no meio do paraíso, que é o Caribe. E eu olhava o Caribe e eu pensava, gente, eu tô sujando o Caribe. Sabe? Porque eu não indico ninguém ir no Caribe nos próximos três anos. Enquanto não drenar. Eu não indico ninguém, sabe? Tudo que você vê de foto do Caribe, pode olhar que é 2020 pra trás. Pra frente. E virou cubatão. Pra frente é Pinheiros, marginal Pinheiros. É a C e DC, né? É a C e depois do Cambota.